Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou chegando com mais um programa da Tamiris para vocês e como sempre falo no programa, sempre trazendo informações importantes. Hoje eu estou em Medianeira, em Medianeira, na unidade da UPCAM, recém-inaugurada. Então, nós iremos conversar com a gerente de serviço de saúde da UPCAM, Gladys Mari Rodrigues. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, com este bate-papo descontraído e muito importante para vocês todos, tanto da cidade de Cascavel, o Moarama e agora a Medianeira, que nós temos o Hospital UPCAM. Volto já já com vocês. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa, a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbach e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Gladys Mari Rodrigues. Ela veio cedinho aqui para a unidade da cidade de Medianeira para fazermos um bate-papo bem interessante a respeito da unidade, né? A unidade avançada ao PECAM aqui da cidade de Medianeira. Tudo bem contigo? Eu bem! Que bom te ver! Muito bom! Sempre é bom, né? A gente se encontrar. Fazer tempo que não te viam. Exato! Eu fiquei feliz por você nos dar essa oportunidade. Você está morando aqui? Morando em Cascavel? Onde? Eu moro em Cascavel, né? E a minha gestão tem esse bracinho em Medianeira. Claro que ela é compartilhada, né? As outras gerências também têm atividades aqui. Mas a minha com um braço maior, né? Com uma responsabilidade maior, porque eu cuido de todos os serviços de saúde, que é a essência dessa unidade. Então, Cascavel, o Marama e agora... E Medianeira. Agora é Medianeira. Exato! Agora, essa unidade que foi inaugurada, né? Agora aqui em Medianeira, a unidade da UPCAM, o que que se faz aqui nessa unidade? Aqui faz internamento, faz cirurgia, o que faz? Então, essa unidade, ela veio como uma extensão da unidade de polo de Cascavel. Qual é o objetivo dela? Proporcionar o acesso dos pacientes mais próximos da sua residência. Quais os benefícios? O paciente que está debilitado vai estar próximo, menos exposição ao trânsito, BR, e claro, menos gastos também, né, Tamiris? Prefeituras gastando menos, famílias, né? Com esse atendimento próximo. O que que nós nos propusemos a fazer? Nós vamos atender aqui pacientes que têm um diagnóstico de câncer e que já têm um planejamento terapêutico. Ah, ele tem uma previsão de fazer quimioterapia. Nós vamos ter essa possibilidade. A nossa unidade vem com a manipulação dos quimioterápicos. Nós vamos ter aqui os químios. Aqui vamos ter uma farmácia, temos, né, já uma farmácia de manipulação, com farmacêutico especialista nessa área, com equipe de enfermagem, para poder aplicar a quimioterapia. Nós vamos ter a quimio curta, que é aquele protocolo que se repete muitos dias e que tem um tempo de duração, no máximo, de três a quatro horas. E o paciente que precisar de quimioterapia de longa, longa, que se baseia entre oito a dez horas, também nós vamos oportunizar aqui. Vamos poder fazer as quimioterapias que nós chamamos de orais, vamos poder entregar a quimio oral, ou aquelas que são feitas em aplicações únicas, né, uma por semana, uma por mês ou seis meses. Então, há uma extensão da unidade de cascavel. Claro, vamos poder também fazer pequenos procedimentos, exames de papanicolau, quando a paciente vem com um exame, uma suspeita de um câncer, nós vamos poder fazer biópsias e um trabalho de diagnóstico precoce, que é o mamógrafo, e que ele vai fazer a grande diferença na vida das mulheres. Aí entra a mulher trabalhadora da cooperativa, a mulher que tem um trabalho que, às vezes, impedia ela de fazer seu exame de rotina. Verdade. Agora, no caso, essa unidade, o PECAM, aqui de Medianeira, ela foi construída, ela, claro, tem cooperativas envolvidas nisso tudo, porque são muitos funcionários nas cooperativas, é onde que vem a facilitar a vida dos cooperados, vamos falar assim? Exato. Então, é uma unidade que foi alugada, mas ela estava oca, então nós fizemos toda a construção, adaptação, a oncologia requer uma estrutura diferente, os fluxos, muito diferenciado. Mas para isso precisávamos de investimento financeiro, aquisição dos bens, dos equipamentos. Nós tivemos uma acolhida fantástica das cooperativas, né? Secred, Lar, Frimesa, claro que clubes de serviço, comunidade em geral, mas essa participação financeira das cooperativas, e que a gente está bem feliz porque elas não param por aí, nós já tivemos informações de que teremos mais investimentos, ou, como é que vou dizer, permitiram, então, que tivéssemos esse espaço de uma forma muito técnica e prática, e também embelezada, né? Que acho que é isso que os pacientes merecem, é isso que as pessoas merecem. Então, as cooperativas têm um papel bem valioso, sim. É, eu sei. Eu trabalho com a cooperativa Secred Valdo do Piquiri já há tantos anos, 18 anos, 19 praticamente, e eu vejo que a Secred é muito parceira e sempre está junto. E também a Lar e a Frimesa, cooperativas maravilhosas, grandiosas, e também faz a diferença. Exato. Como vocês, eles têm um papel voltado para ajudar a comunidade, a sustentabilidade, o trabalho social, e tem um público-alvo. Ela vai atender, na sua grande maioria, uma população de SUS. Nós vamos atender todos os planos de saúde que somos conveniados em Cascavel. Aqui nós temos uma parceria que vai realmente render muito com a Unimed local, que também tem nos dado suporte e que já demonstrou, né, as possibilidades de nós sermos credenciados. Então, nós, eu acredito que vamos ter possibilidade de atender todas as pessoas que procurarem, cada um dentro da sua particularidade. Sua necessidade, né? Exatamente. O particular, o plano de saúde, e a grande maioria é SUS, né? Quando a gente facilita o acesso do paciente, é garantia de desfecho com sucesso. E um ganho para a empresa. Isso. O tempo, o deslocamento. O tempo. E nós vamos atender, então, os municípios da nona regional de saúde, né? Que é Matelândia, Ramilândia, Missal, Medianeira. Nós vamos atender Serranópolis, vamos poder atender Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel de Iguaçu e uns casos também vindos de Foz do Iguaçu. Porque além da oncologia, além desse, né, espaço que nós vamos poder proporcionar, nós temos ambulatórios de transplantes em Cascavel. Então, o transplante de fígado, o paciente pós-transplante, o paciente em investigação, também vai poder ser beneficiado nessa unidade. Olha que bom. Hoje, o Pecan, vamos falar assim, do Pecan Cascavel, que foi a primeira, né? Eu falo assim que a nossa, é a mãe de todos, porque depois foi construído lá em Marama, né? Noroeste do Paraná. E agora, nós estamos no oeste. Exato. Transplantes. Quais são os transplantes que o Pecan hoje faz? Nós fazemos, desde 2009, o transplante de medula óssea para o paciente que tem o câncer hematológico, né? Então, lá nós temos uma unidade que atende os pacientes de Marama, de Campo Mourão, das regionais, da vigésima, da décima, pacientes de Foz. Então, essa unidade só tem em Cascavel do transplante de medula óssea. E agora, já completando, né, nossos seis anos, o transplante de fígado, que atende toda essa macro região. O transplante, ele vai além das fronteiras, né? Nós podemos atender pacientes que escolham a nossa unidade. Para quem faz fígado, segundo os especialistas, fazer rim é muito mais tranquilo. Nós começamos pelo mais complexo. Verdade, é o mais complexo. Mas, importante, que tudo que vier é bem-vindo. Agora, Gladys, o atendimento aqui já começou, já está em pleno funcionamento. Aqui a unidade, né, o PECAM, já está totalmente equipado, ou está faltando ainda, esperando, aguardando algum equipamento novo chegar? O último equipamento que precisávamos chegou hoje, que é o gerador. Nós precisamos ter um plano de contingência elétrica para poder, né, ter medicamentos de alto custo nas nossas geladeiras, a garantia de que os processos não serão interrompidos. Então, o nosso gerador chegou hoje pela manhã. Nós acreditamos que até sexta-feira ele esteja plenamente instalado. Então, de equipamentos, nós estamos, né, com toda a estrutura necessária. Equipe também, médica de enfermagem, todos os profissionais necessários. Para pacientes que nos procurem por convênio e particulares, nós já podemos atender. Os do SUS, nós estamos na fase de repactuações. implica em umas mudanças, né, de forma de fluxo. Mas acreditamos que dentro dos próximos dias, nós já vamos atender os casos novos. E os pacientes que estão em tratamento conosco e que for possível transferir, na próxima semana já vamos poder fazer quimioterapia aqui. Já terão esse suporte, esse facilitador, né? É verdade. Quadro de enfermagem, tudo certinho? Completo. Tamiris, uma das nossas preocupações era valorizar as pessoas da cidade em que a gente está se instalando. Com certeza, com certeza. Então, desde a engenharia, a mão de obra toda daqui, os nossos móveis foram construídos com uma empresa de medianeira, marmoraria, tudo feito aqui. E a equipe técnica, todos, o nosso médico, né? A equipe médica, as duas enfermeiras, né? A que é gestora da unidade e a especialista em oncologia, farmacêutico, todos eles são de medianeira. Vamos valorizar as pratas da casa, né? Sempre, sempre tem que valorizar. E medianeira tem mão de obra muito especializada e que foi possível montar toda ela com o pessoal daqui de medianeira. Então, elas vêm com as nossas culturas, né? A cultura da humanização, da filantropia, do cuidado com o paciente, cuidado com o bem, que é a sustentabilidade da instituição, e com formação. Nosso médico já esteve lá também, doutor Anderson, muitos dias para conhecer a nossa instituição. A matriz tem uma preocupação, né, Tamires? A essência tem que ser preservada. A unidade aqui de medianeira precisa também da colaboração da comunidade? Exatamente, nesse formato que você expôs, né? Nós vamos ter aqui um braço da Legião Feminina de Combater o Câncer. Nós vamos precisar muito do apoio das instituições aqui, né? Dos clubes de serviço, dos próprios grupos que se formam, né? Dentro da comunidade, nas cooperativas. E dessa ajuda financeira, né? Essa ajuda com a cesta básica, com a nota Paraná, com a moedinha no cofrinho, a mão de obra das pessoas. Eu acho que o maior bem que alguém pode doar é o seu tempo. Verdade. Então, nós vamos precisar de tudo isso para que a KIT siga os mesmos passos. Isso é muito bom. Bom, Gladys, eu vou te deixar agora bem à vontade para você falar aquilo, talvez que eu não te perguntei, né? E que é uma necessidade. Fique bem à vontade e deixe um recado para o pessoal. Eu fico feliz e me sinto sempre muito orgulhosa, né? Da instituição da qual eu faço parte. E quando você nos dá essa oportunidade de divulgar, é valioso. Porque as pessoas precisam saber como que eu vou conseguir acesso ao consultório, aos atendimentos. Quando for pelo SUS, também, ele será sempre pela plataforma G-SUS. Então, todos os municípios que eu citei, dessa nona regional, vão ter acesso para fazer o agendamento direto conosco. Então, o paciente só vai lá na sua unidade básica, na Secretaria de Saúde, de onde é feita a gestão municipal, e eles lá serão informados como vão chegar até nós. Paciente particular de convênio pode procurar direto a nossa unidade, nossos telefones, o nosso site, os nossos meios de comunicação. E o trabalho voluntário, em breve, nós faremos uma reunião aqui para fazer essa organização, né? Aqui dentro de Medianeira tem um serviço que já nos deu muito suporte, é uma organização Anjos do Bem. E que tem um carinho muito grande pela OPECAM e que tem uma adesão da comunidade. Então, eles também, a gente já sabe que tem projetos para nos ajudar. As mamografias. As mulheres podem procurar direto, desde que atendam os critérios, né? Acima de 45 anos, que não tenha feito mamografia no último ano. Pode procurar aqui, ligar para nós e agendar. E os grupos grandes dos municípios e das cooperativas, a gente pretende fazer um agendamento prévio para se organizar, para que elas fiquem em pouco tempo aqui e que o atendimento seja rápido, que seja eficiente. Ótimo. Recado dado? Eu acredito que sim. E que essa região está nos recebendo com muita ansiedade, com muita expectativa. E tenho certeza que a gente vai atender essa expectativa. Com certeza, Cláudia. Com certeza. O OPECAM sempre fazendo a diferença, né? Exato. Agradeço imensamente o seu carinho por ter vindo lá de Cascavel, para a Medianeira, para a gente fazer esse bate-papo. Eu estava ansiosa para fazer esse bate-papo com você, com certeza. Porque desde o primeiro tijolinho do Hospital OPECAM, lá de Umarama, eu estou bem envolvida com o OPECAM. Então, faz parte do meu trabalho toda essa matéria. É a nossa gratidão pelo apoio que você dá, né? Sempre disposta e sempre contribuindo. E eu só queria lembrar do MEC Dia Feliz. Verdade! Não pode passar batido, gente. O MEC Dia Feliz. Acontece sábado, gente. Sábado, né? É a edição no Brasil inteiro. No sábado, nós vamos ter a oportunidade de compartilhar, né? A compra do Big Mac, o lanche que as crianças, adultos e todos gostam. E que ele vai ser revertido para o nosso hospital, né? Cascavel tem a Oncologia Pediátrica. Mas nós vamos estar com os restaurantes de Foz do Iguaçu. Os três lá trabalhando, preparando o MEC. Nós vamos fazer o lançamento oficial em Foz, no restaurante da rua, às 11 horas da manhã. Cascavel da mesma forma. Mas nesses dias que antecede, nós já estamos fazendo, né? O trabalho de venda, organizando as entregas e reforçar. Ele é muito, muito valioso para a manutenção da nossa unidade de câncer infanto-juvenil. Agora, como é que as pessoas fazem para conseguir... Entram em contato aqui em Medianeira e para a região de Foz, o Anjos do Bem. Anjos do Bem. E também estão vendendo os lanches. E em Cascavel, a própria unidade de Cascavel, né? Nosso site lá, né? www.opcam.org.br Tem todas as informações. Exatamente. Faça a mesma coisa. Procure descobrir lá de Umarama também. E assim vai. E assim forma uma corrente maravilhosa. O Anjos do Bem. Isso aí. Vamos beneficiar, né? Quem mais precisa. Verdade. Muito obrigada pelo carinho e sua atenção, Gladys. Eu que agradeço. Eu vou para o comercial e eu volto já já porque eu vou conversar, é claro, com o médico aqui da unidade Opecã de Medianeira. Começou agosto e com ele nossa promoção de Natal. É o nosso esquenta natalino. São todos os itens da coleção de Natal com 15% de desconto na pré-venda. É flores, árvores, luzes, bonecos, pelúcias e muitas opções mais estão disponíveis tanto no nosso site quanto aqui na loja. E para ter acesso a esse desconto você só precisa colocar lá no site o cupom de desconto 15OFFNATAL e você já ganha 15% de desconto em todas as compras do setor de Natal. É isso mesmo. Nossa promoção válida. De hoje, dia 1º de agosto, até o dia 31. Então corre, porque tem muita coisa linda nessa pré-venda. Muito material legal. E muito material que já está esgotando. Então são peças que vieram poucas quantidades e vai esgotar assim ó. Então para você lojista, para você que ama o Natal e que já quer se antecipar, corre lá para o nosso site ccsdecorações.com.br e já garanta o Natal 2023 inesquecível e com um descontinho ótimo. Já de volta do nosso comercial, agora vamos conversar com o clínico-geral Dr. Anderson Pavan, que atende aqui na unidade de Medianeira. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom te conhecer. Prazer. Prata da casa. Prata da casa. Nascido em Medianeira. Deixa a vida, que bom. Mas você atendia em outro hospital fora do Medianeira ou não? Sim, no início a gente trabalha em um monte de lugares. Eu trabalhei em Missal, Serranópolis, Céu Azul, Matelândia, Itaipulândia. Desde o município. Tudo. A unidade inaugurou, daí convidaram você. Desde o início. Quando começou a obra aqui, eu já entrei em contato com... Por causa da vontade de trabalhar nessa instituição. Uma instituição de renome. Minha mãe foi tratada aqui. Eu tenho um respeito e um carinho muito grande pelo OPECAM. Antes mesmo de ser médico. E depois disso, a ideia de a gente poder fazer parte dessa família aqui é muito entusiasmante e motivadora, né? Porque o hospital OPECAM é uma referência. É uma referência. É uma referência com certeza. Muito importante. Porque é como a Gladys estava falando, né? Hoje se faz vários transplantes, né? Na unidade lá de... No hospital do câncer em Cascavel. Isso é muito importante. Doutor, aqui vocês já estão atendendo, então. Já. Já está acontecendo as consultas e tudo. Doutor, vamos falar o senhor. Doutor Anderson Pavan, clínico geral. A sua parte. Como que funciona o seu trabalho dentro da unidade? É, eu fiz um treinamento com o pessoal de Cascavel, né? Com a parte de triagem. Então, uma das funções minhas aqui seria a triagem. O que é isso? É o paciente que tem uma suspeita, né? De estar com uma patologia, estar com câncer. Ela é encaminhada para nós. A gente faz essa primeira vista em todo o processo, em todo o caminhar do diagnóstico. E se há alguma coisa faltando ainda, algum dado que o especialista vai precisar lá em Cascavel, eu consigo pedir, solicitar esse dado para a pessoa, quando ela for para Cascavel, ela já vai com um processo mais fechado, mais coeso e poder ter um diagnóstico mais concreto lá, né? Sem ficar essa ida e volta, ida e volta até Cascavel. Aquilo que a gente pensa na parte da humanização, né? Do deslocamento da pessoa, retirar ela da cidade dela, mandar para outra cidade. Às vezes, várias vezes, até acertar coisas que a gente pode ver antes, né? Então, é organizar o processo para a chegada no especialista, chegada de maneira mais coesa. Além de acompanhar nas quimioterapias que vão ser feitas aqui. Então, o paciente foi para Cascavel, fechou o diagnóstico, um dos tratamentos dele é a quimioterapia. Se essa quimioterapia pode ser feita aqui na nossa cidade, vai ser feita aqui em Medianeira. A pessoa vai se deslocar da casa dela, vem aqui, faz a medicação e volta para a casa dela no mesmo dia, às vezes na mesma manhã, né? Sem ter que perder um dia inteiro. É um ganho de tempo. Claro! Como eu conversei com a Gladys, né? Às vezes, você vai para Cascavel, você fica lá o dia todo e sai de madrugada e chega em casa tarde da noite. Eu vejo assim, eu, né? Minha parte, que é como desafogar um pouco todo o fluxo lá em Cascavel. Porque as pessoas têm uma dor já meia pertinente e já colocam coisa ruim na cabeça e daí a gente vai consultar lá em Cascavel. Com certeza! Então, passa por aqui, né? Da região toda aqui, passa por aqui, é feita a triagem, né? Feita a consulta direitinho, já vai com algo mais concreto. Se precisa ir, né? Se precisa ir. Se precisar, ir para lá. Às vezes, não precisa. Às vezes, a gente consegue livrar a pessoa dessa angústia antes. Antes! Não, o seu tratamento é só um acompanhamento. Então, vamos acompanhar por aqui. Exatamente! Pronto! Cortamos o caminho, diminuímos o tempo, diminuímos o estresse, a angústia da pessoa. Verdade! É humanização, né? É! Porque o pós-Covid-19 deixou as pessoas ansiosas, depressivas, muitas, né? Infelizmente. E começou a aparecer umas dores diferentes, talvez, até por motivos do teu psicológico. Então, nada melhor do que você fazer uma consulta, ó, estou sentindo isso, isso. Então, passa por aqui, vê tudo direitinho o que está acontecendo. Claro! Porque eu sempre falo que o nosso psicológico produz coisa, né? Pô, muito, muito. As doenças psicossomatogênicas aí são inúmeras, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Então, passando por aqui, você vai tirando as suas dúvidas e vai dando tudo certo. Claro! Doutor, o hospital aqui funciona de que hora a que hora? Das 7 da manhã às 7 da noite, né? A equipe toda fica em todo o tempo, né? Para prestar esse atendimento, principalmente nas quimioterapias longas, né? Então, a gente vai tentar enquadrar essa possibilidade das pessoas fazerem essa quimio mesmo, a quimio longa aqui, que é a que tem a maior duração, talvez até umas 8 horas. Então, por isso que a unidade fica nesse padrão de hospital dia. Aqui não tem plantão. Aqui, se acontecer alguma coisa, não se atende fora esse horário. Não, não, não. E tem outros hospitais aqui da cidade. Que são nossos parceiros. Que são parceiros que estarão atendendo. Claro, que aí a continuidade do tratamento, acabou a quimioterapia, mas a pessoa ainda está passando mal por algum motivo. Pode continuar o tratamento, o atendimento nos hospitais nossos parceiros. Da cidade, sem problema nenhum. Claro, claro. A pessoa não vai ir mal para casa. De forma alguma. Não. Sempre tem o caminhamento. Com certeza, com certeza. E já estamos articulando isso também com os hospitais aqui da cidade, já para poder continuar esse tratamento. Verdade. E a unidade da cidade de Medianeira é para toda a população. Não é só para funcionários de cooperativas que estão envolvidos com a unidade. Não, não, não. É para todas as pessoas, para todos os nossos clientes seus, particulares e conveniados também. Vamos atender todos aqui. O senhor está no hospital dia todo aqui na unidade. Eu fico na parte da manhã, até as 11 horas da manhã, depois eu continuo o meu atendimento no posto de saúde, que eu atendo também o posto de saúde daqui. Então, eu faço essa ligação também entre a minha unidade de saúde com a UPC. Ótimo, isso é muito bom. E na parte da tarde, daí tem o outro doutor que atende e fica aqui. Então, você é de manhã e tem um outro doutor que atende na parte da tarde. Claro, vamos ter equipe médica nas 12 horas do hospital. Então, não se preocupe, viu gente? Sempre vocês estarão bem amparados com a unidade, o OPC da cidade de Medianeira. Doutor, você quer deixar mais algum recado importante aí? Talvez eu não te perguntei algo. Fique à vontade. Eu acho que é importante a gente lembrar agora, agosto, agosto azul. Então, é o mês de conscientização do câncer, principalmente do câncer de próstata masculino, mas também de todas as doenças que acometem o homem. Então, nós estamos com a campanha do agosto azul em todo o território nacional. Então, vale salientar para você, homem que tem alguma dúvida, que nunca fez uma consulta médica periódica, procure sua unidade de saúde. Vamos ver se tem algum exame que se encaixe na tua faixa etária, para a gente fazer uma triagem, para a gente fazer um acompanhamento seu e também ver como é que está o resto da sua saúde. Acho que vale a pena lembrar disso. E falando aqui da unidade, uma coisa que é muito interessante, que a Gladys também colocou, é a questão nossa da mamografia. Isso aí eu acho que é uma das coisas bastante interessantes e assim, de quebra de paradigma. A procura direta das mulheres para fazer a mamografia aqui. Então, se a mulher se enquadra dentro da faixa etária, dentro dos parâmetros para fazer mamografia, ela não precisa de encaminhamento, ela não precisa de pré-consulta, nada. Ela vem aqui na unidade e vai poder fazer a mamografia aqui, de uma maneira mais rápida e ágil. Então, acho que isso é muito interessante de ensalientar também. Verdade. Minha mamografia já faz anos que eu faço na UPCAM e gosto muito, muito mesmo, pelo atendimento. O resultado é rapidinho também e é a partir de 40 anos, é isso? De alguns casos de 40, isso, isso. A gente está tudo bem a partir de 40? A partir de 40 anos. Qualquer coisa suspeita pode virar. Vem que a gente explica certinho, a gente enquadra a pessoa. Mas é isso, doutor. Foi um prazer te conhecer. Prazer é meu. Conversar contigo. Ótimo. E eu gosto muito de poder falar sobre saúde, né? Gosto da saúde preventiva, mas também de tudo o que acontece nessa área. Então, eu conversei com o doutor Anderson Pavan, ele que é clínico geral da unidade da UPCAM aqui de Medianeira. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado. Estamos com as portas abertas aí quando precisar. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigada. Obrigada.